Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse peso pra porta super fofo, decorado com pimenta e alho. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? Cortei duas vezes a medida de 11 cm por 16 cm. Estou usando o suede e também tecido de algodão. Coloco o direito com o direito do tecido, rente na lateral. Em uma das laterais, que é por onde eu vou desvirar o tecido, eu dobro aproximadamente 1 cm. Faço o mesmo com o tecido de algodão, alfineto pra não sair do lugar. Vou passar uma costura na lateral do tecido, menos na parte que está a dobra, que é por onde a gente vai desvirar. Sempre no começo e também no final de cada costura, faço um pequeno retrocesso e quando chegar nos cantinhos, deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro o tecido e continuo costurando. Desviro. Pra colocar dentro do saquinho de tecido, eu coloquei dentro de uma sacola areia, dei o nó, coloquei uma segunda sacola e dei nó novamente, pra não ter perigo de rebentar e soltar toda a areia na hora de colocar. Coloco a sacola dentro do saquinho. Se você achar mais fácil, você pode colocar as duas sacolas dentro do saquinho, encher de areia e depois dar o nó. Com linha, agulha, nozinho na ponta, eu vou dar pontinhos de sobe e desce, pra poder fechar a parte que a gente deixou sem costurar. Finalizo arrematando. O pezinho de porta já está pronto, se você preferir, você pode deixar ele apenas desse jeito. Pra fazer a pimenta, cortei o tecido vermelho duas vezes a medida de 15 cm por cm e o tecido verde duas vezes a medida de 7 cm por 5 cm. No tecido vermelho, eu vou fazer uma marcação simples, usando um giz. Corto na marcação. No tecido verde, pra fazer a folhinha na parte de baixo, eu faço uma marcação no formato da letra M. Com o lado direito dos dois tecidos virado pro lado de cima, coloco o tecido verde em cima do tecido vermelho, rente na parte de cima, alfineto pra não sair do lugar. Faço o mesmo com o outro tecido. Com o lado direito dos dois virados para o lado de cima, coloco o tecido verde rente na parte de cima. Passo uma costura na parte de baixo do tecido, apenas pra poder fixar. Se você preferir, você pode fazer pontinhos com linha, agulha, nozinho na ponta. Coloco um sobre o outro, direito com o direito do tecido. Passo uma costura nas laterais, deixando a parte de cima sem costurar, que é por onde a gente vai desvirar. Corto o excesso do tecido, desviro. Com a ajuda da tesoura, eu arrumo os cantinhos do tecido. Coloco dentro manta acrílica. Se você não tiver, você pode colocar restinhos de retalho dentro, apenas pra poder dar estrutura pra sua pimenta. Dobro aproximadamente um centímetro da parte de cima para dentro, com linha, agulha, nozinho na ponta. Vou dando pontinhos ao redor de todo o tecido. Quando chegar no fim, puxo pra poder franzir e finalizo arrematando. No corpo da pimenta, eu vou fazer com agulha e a linha branca, uma marcação em X. Pra fazer os alhos, eu vou deixar o link do vídeo que eu já ensinei aqui no canal, o passo a passo. É super simples de fazer. Você pode fazer com sacolinhas plásticas ou com tecido na cor branca. E pra finalizar o peso de porta, basta você passar cola quente e colar os itens. E ficou pronto o nosso peso pra porta. Olha só que fofura. Super fácil de fazer. Dá pra você fazer pra sua casa, pra vender. Ou dá de presente pra alguém que acredita em olho gordo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito, não se esquece de se inscrever. Eu sempre tô postando vídeos, um monte de novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí